Fala aí galera, aqui quem fala é o PV Gamer e hoje vamos jogar o segundo episódio de A Mãe 1 E hoje eu vou jogar com a minha irmã, mas ela ainda vai colocar comida pro nosso cachorro Aí quando ela colocar, a gente tenta jogar online, porque as vezes não dá Pica-pau? Não tem nada a ver Deixa eu ver o nome das pessoas que estão aqui É, deixa eu ver, GD, Deus, não, nada a ver com Deus O Miranha? O Miranha Vamos lá, estamos entrando na partida Não se encostou, tem dois encostados E eu sou o detetive PV E temos pra fazer aqui o texto Vixe, eu tô suspeitando desse azul, corre do azul Gente, eu tô achando que é o ciano e o azul Azul escuro Amarelo eu acho que não Pera aí, deixa eu ver onde tem tusk pra fazer Aqui Essa tusk é a que eu mais gosto Mas ela também é bem facinha Eu gosto de tusks difíceis Vou pra eletricidade, fazer os tusks Aqui Fazer os tusks, galera Pra gente poder Ganhar Porque se a gente fazer todas as tusks A gente ganha Olha aqui a barrinha A barrinha é essa verde Que tá aí em cima Em cima do Desse nome Que também é verde Lá no final tem card A gente vai fazer todas as tusks, galera Ali tem uma setinha Mostrando onde que é pra fazer Aqui Fazer mais um Eita Pronto Deixa eu ver onde tem tusks pra fazer Já tá quase terminando a barrinha de tusks, galera Já tá quase terminando Gente, a barrinha já tá quase acabando E pelo jeito, ninguém morreu, né? Ixi, bateram no botão, olha Ah, três pessoas morreram Vamos perguntar aqui Quem? Nossa, ele tá falando que é eu Eu não Gente, eu acho que é o Deus Eu acho Que É O Deus Eu não matei ninguém Eu Não Matei Ninguém Gente, tá falando que sou eu Sendo que eu não sou Aí vão botar todo mundo em mim Aí eu saio Não posso mais ajudar eles Eu tô achando que é esse ciano E o azul escuro Eu tô esperando Todo mundo já sei que vai botar em mim Sendo que eu não sou É o ciano É o ciano, gente É O É Ah, não, não deu tempo pra falar Voltaram todo mundo em mim Tudo em mim É o ciano Acredite, gente Pode bater aí no botão Bate no botão que é o ciano Boa Boa É O Ciano Ciano Gente, eu sei que eu falei Mesmo se eu tivesse morto Mas eu tô nem aí Gente, estão falando que é o azul escuro Gente, eu não sei se é o azul escuro ou é o ciano Eu também tô em dúvida Mas eu acho que é o ciano É o ciano, gente Ou o azul escuro já tá falando Nossa, gente Eu tô achando que é o pica-pau Mas o pica-pau que reportou É o ciano Eu não consigo votar Gente, eu vou fazer todas as tusks pra gente poder ganhar Olha a barrinha verde lá Tá quase acabando Aí, saiu o ciano Ciano saiu Vamos ver se ele era o impostor Deus, não era o impostor Mano, é o azul escuro É o azul escuro Deixa eu fazer as tusks É o azul escuro Tenho certeza Gente do céu Ou é o azul escuro Ou é o amarelo Aí já reportaram Eu tô achando que é o amarelo Ou é o azul Gente, eu tô em dúvida Me ajuda Me ajuda Não Eu acho que é o azul escuro Sério Samukel Nossa, agora que eu vi o nome dele Gente do céu Se não for o azul A gente perde E se for o pica-pau Porque ele sempre Tá desconfiando dos outros Vitória Quem era? Era o azul escuro, gente O azul escuro saiu do jogo E a gente ganhou Eita, propaganda chata Gente, desculpa pela propaganda Mas a gente ganhou O atman É o azul escuro mesmo Esse foi eu agora Pica-pau de novo Aqui, ó Pica-pau Nossa, só tem três pessoas aqui Tô esperando Tô esperando Tô esperando Tô esperando Tô esperando Gente, vou ter que sair, tá? É, vamos entrar em outro mundo Ah Não deu E esse aqui? Bicho, eu vou ser azul Já que ele não tem branco Vou poder virar Ah não, agora eu sou verde Vou ver amarelo Eu tô tentando virar o negócio Mas não dá Será que eu vou ser impostor? Não sou impostor Hã? Eu sou impostor, sim Como assim? Bugou, gente Bugou E se vocês tiverem gostado desse vídeo Não se esqueçam de deixar o gostei Minha irmã não deu pra jogar comigo Ela ficou brincando com nosso cachorro E deixa o gostei Ativa o sininho Se inscreva no canal Manda esse vídeo pra todos os seus amigos Valeu Fui Tchau